Chelle News, tudo lindo Criamos planos nessa relação E o sonho era casar Ver nossos filhos a crescer Agora tudo acabou Você foi embora E só me resta um tatuagem Quando vejo é só chorar Me deixaste nunca te entomar Você mora no Sequele E eu não sei o nome dele Só dizendo que é papoite Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Me trocaste com papoite Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Isso mesmo é pouca sorte Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Me trocaste com papoite Oh, ia, 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 ia O que essa miúda tá me fazeré Tatuagem não te apagarei Nunca te entomou que voltarei Olha a bunda dela Olhando sobre ela Olhando sobre ela Vejo a xuxa dela Papoite no pata com bunda Olhando sobre ela Vejo a cara dela Papoite no pata com bunda Oh, ia, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Me trocaste com papoite Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia E isso mesmo é pouca sorte Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Me trocaste com papoite Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Me trocaste com papoite Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Isso mesmo é pouca sorte Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Me trocaste com papoite Oh, ia, ia Oh, ia, ia Xeli News Tuto Limpo Tuto Limpo Tuto Limpo